Seguinte, galera, antes de começar esse vídeo, que na minha opinião é um vídeo bosta, é uma patifaria, sei o que aconteceu Eu queria perguntar pra vocês se vocês gostam desse tipo de vídeo, sabe por quê? Porque eu peguei, fui trollado, jogaram esse vídeo na mão do meu editor e meu editor mandou o vídeo e falou Ó, Marcos, posta aí, eu falei, o que que é isso? O que é isso? Aí eu chego e olho, é o vídeo, mano, a Letícia realmente pegou, além de ter trollado e gravado com as minhas câmeras, mandou pro editor, mano E aí eu fico passado, sabe? Eu fico naquele negócio, e aí? Pode ou não pode esse tipo de vídeo aqui do canal? Eu queria perguntar pra vocês se vocês gostam ou não, vamos fazer o seguinte Se você gosta desse tipo de trollar, você comenta 1, se você não gosta, você comenta 2 Se você é moleque neutro, gordo, gordo, é foda, vocês sabem, comenta 3 Bom, vou deixar soltar o vídeo, antes eu queria dar um aviso bem rápido aqui pra vocês, afinal eu não posso perder o fio da meada, não é mesmo? Eu queria avisar pra vocês que esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela Onifootball Pra quem não conhece a Onifootball, a Onifootball é um aplicativo que tem para o seu celular, tanto pra Android quanto iOS Que fala tudo sobre futebol, tudo mesmo Você consegue ficar ligadão em tudo que está rolando no mundo do futebol Se liga aqui, eu vou te mostrar o jeito que funciona esse aplicativo Ó galera, o aplicativo da Onifootball funciona da seguinte forma Logo quando você entra ali, já viu várias informações, eu caí naquela informação porque eu já estava lendo Galera, eu nunca fui tão fã de futebol e no aplicativo da Onifootball eu consigo acompanhar muita coisa Tem umas abas ali, todas as notícias, transferências do que está rolando Aqui a gente tem a aba jogos, de todos os jogos que estão rolando Tem aqui o que a gente está seguindo, a gente está seguindo Corinthians Vai Corinthians! Gente, é Timão, o que é Timão? Então a gente está seguindo Corinthians ali, seguindo todas as informações do Corinthians Os jogos que estão rolando E aqui ó, a tela inicial Nessa tela inicial aqui a gente tem a aba todas as notícias Que está rolando tudo sobre futebol E lembrando que quando tem jogo, em tempo real, ele também te avisa através de notificações Esse aplicativo aqui é sensacional Então se você quiser baixar o aplicativo da Onifootball Vai no primeiro link da descrição, faz o download Afinal a gente já foi trollado, então me ajuda aí Baixando o aplicativo da Onifootball Que está no primeiro link da descrição Beleza? Bom, agora deixa que a Letícia, né mano? Letícia já fez isso aí mesmo E aí galera, beleza? Como vocês estão? Sua boca da cabeça Vocês estão de boa? Eu estou de boa! Tô melhor que ontem, feliz que hoje O que a gente ia fazer? Trollar o Mike 721 O que? De novo! Vocês lembram que ele anda me trollando sempre, né? Da última vez eu dei uma bem dada nele Que trolei ele pedindo pra ficar E o que aconteceu? Ele caiu Então estamos aqui mais uma vez E como eu deixei avisado pra ele da última vez Que não ia ser a primeira não Ia ter muitas outras trollagens E o que aconteceu? Ele saiu de novo Deu aquela brecha De novo! O que que eu fiz? Peguei a câmera Coloquei em ação E bora trollar ele de novo Mas o que que eu vou fazer com ele hoje? Só que dessa vez eu vou pegar pesado Pesadão! Eu já vinha bolando essa trollagem já faz um tempo E o que que eu resolvi fazer com o Mike? Dessa vez eu vou chamar ele pra ir pra cama comigo Cama com Leia Zervino Eu só sei limite, meu! Que merda! Será que ele vai cair, meu? Ai, Jesus amado! O Mike tá meio desconfiado com essas coisas Só que eu acho que ele vai cair sim Só que assim, ó Se ele topar e ir pra cama comigo Que eu tomei em dúvida se ele vai topar ou não Mas se ele topar Eu preparei uma surpresa pra ele Mas aquela surpresa assim, ó De lá no meu beijo Sério! Eu acho que ele vai amar O que que eu aprontei? Eu chamei dois amigos meus pra participar aqui da trollagem Já mandei a mensagem Falei assim, pode vir Que o Mike não tá em casa E ele vai demorar um pouco pra chegar E o que que a gente vai aprontar? Não sei! Eles vão entrar aqui no quarto do Mike Vão ficar escondidos aqui no closet Na hora que o Mike chegar Eu já vou dar um miguezinho, né? Aquele converseiro Aquele chameguinho Vou tentar seduzir ele Pra trazer ele aqui pro quarto O que que vai acontecer? Se ele subir Ele vai entrar no quarto E vai ficar todo todo, né? Hoje vai rolar, hoje tem Ai meu, sério Vou ter que me segurar pra não dar risada da cara dele Se ele poupar mesmo E ir pra cama comigo O que que eu vou falar pra ele? Eu vou falar assim Bom Mike, eu só vou pra cama com você Se você pegar esses dois amigos meus Que eu trouxe aqui de print Vamos ver qual que vai ser a reação dele Se ele vai ficar bravo Se ele, meu, acho que ele vai surtar Então, meu, essa trollagem Tem que ter muito, mas muito like Porque o Mike vai ficar muito bravo Ele vai querer me matar Que eu trouxe dois desconhecidos aqui pra dentro da casa dele Tipo assim, fiz isso com ele, entendeu? Então dá like nesse vídeo E quem é novo Já se inscreva no canal Já vai colocando o dedinho aí pra se inscrever E também, me segue nas redes sociais E do Mike também E vai também no primeiro link da descrição E compra essa camiseta aqui, ó Mike 021, entendeu? Que eu estou usando aqui super seduzente Então, bora começar essa trollagem Ó quem chegou aqui, os meus Gogo Boy E aí, vocês estão preparados? Tamo, opa Vamos trollar o Mike hoje Nós estamos preparados Mas o Mike não vai ter nenhuma arma na adeim não, né? Ih, meu, não sei não, hein? Não, cortado, sai correndo Sério, tem que estar preparado pra tudo Então, eu já vou preparar as câmeras aqui Já deixar tudo preparadinho Pra na hora que ele chegar A gente entrar em ação Vamos ver Tá, agora eu vou subir lá em cima Vamos pro quarto dele Tá meio mancando, meu Tá meio tenso aqui o negócio, hein? Dois anos depois a gente não consegue subir a escada É que eu tô bem machucadinha Ainda não me recuperei 100% Seguinte, a gente vai entrar Cada um vai ficar com um de um lado da câmera, entendeu? Daí, na hora que eu pegar Trazer ele pro quarto Vocês ficam quietinho Na hora que eu deitar ele aqui perto da cama Os dois vão me ajudar a desvendar Porque ele vai tá vengado, né? Óbvio, né? Tem essa surpresa aí a mais Ó, Paulo Você fica bem? Vou ficar ali Caiu Meu Galera, eu vou ter que ser muito direta Muito rápida Tipo assim, falar papum E ver o que ele vai fazer Tipo, falar bora pra cama, meu Que vergonha Só quero ver, só Cheguei Demorei? Um pouquinho, né? Tem que ser assombrado, filha É? Agora tem que esperar o dia que sai lá do pet shop Só vai sair sete horas de lá Demorou tanto que eu ia lavar a louça Oi, velhinha, filha O que tá acontecendo? Ah Ei Na mãozinha Pra quê? Na mãozinha Vamos lá pro seu quarto comigo? Fazer Ué? Pergunta mesmo? Ih, esse... Você tá com trollagem Não é trollagem Não vem você Ele conhece trollagem Não é trollagem Tô falando sério Olha pra mim Você acha que uma brincadeira Estou castrando? Eu só percebi Não tinha trollagem Que você queria E pronto Ué, não tá fazendo nada Você tá matando mole Então vamos Vamos com o quê? Vai fazer o quê? Lá você vai descobrir Ah, eu fiz para Você tá de caô pro meu lado? Não tô de caô, Mike Olha bem pra minha casa Você tá de caô pro meu lado? Olha bem pra minha casa Você tá de caô? Não tô de caô Aí tem Não tô de caô Bem Você colocou a câmera naquele lugar? Não coloquei a câmera Ué? Sai, vamos pro quarto Você não vem direto contigo Ah, sai fora Não tô acreditando não Você não direto com você Vamos Não preocupe Por que você não tá acreditando? Vai perder essa por não acreditar? Você tá acreditando com a cama mesmo? Sim, vamos Você bebeu, Letícia Vamos Você fumou Isso importa? Tá doidona? Opa, vamos Nossa, se você tiver drogado de livre Não me importa Não pode Vamos Eu tô te falando Vamos Bom, é hoje no nosso jornada Vamos ou não vamos? Você quer ir pra cama? Tô falando Você quer ir no quê? Você quer fazer o quê? Isso? Ó Fiz até um tom Fiz aqui com a ensada Bem de novo Você tá comendo a mizeta? Não, eu rosa Queira Tá sério, vamos Deixa eu só confiar na nossa moda Eu não sei se eu posso confiar Não sei se eu entrolau Sim, sim Não começa, hein? Tá de uma vez que você entrolau? Vem Tá muito fácil demais Essa é a verdade Fácil? É Não começa mais É muito tempo Porque é fácil Sei lá, tá muito fácil mesmo Não tá fácil Você é chamada pra ir pro parque? Não é fácil Desse jeito E eu por quê? Você não conhece há muito tempo E amanhã? Se eu tô querendo Tá bom, eu vou Com uma condição Não quero que eu mexa no saco amanhã Chamada de morrinho Relaxa, relaxa, amorzinha Vem logo Hã? Vai, porque não vai existir, hein? Você não quer? Você quer ou não quer? Então vamos Então vamos Oxi Já que você não tem nada Pra quê? Ué, eu não posso? Mas por que eu vou de óleo tampado? Eu não Você tá de patifaria, Letícia Tá de malar? Vamos logo Então vai Eu não sei porquê Mas eu não posso confiar em você Por quê? Você tá fazendo alguma armada, Letícia Não tô Eu vou até ponder aqui Pra você abrir Você tá de patifaria pro meu lado É sua cara, Letícia O que patifaria? Você só me segue Meu Deus do céu Pera aí Vai, então Não posso ir de olho aberto? Não Deixa de olho aberto? Não, não pode Não vai ficar chato Pera aí, só abrir a porta Tá Não pode tirar a membra Pera aí Pera aí Vai logo, então Eu? Eu? É Não vou aguentar nada O quê? Tem treta O Esther tá chamando ele pra cama Ó, cuidado com a escada Hã? Cuidado com a escada Sai Calma Calma, você controla Por que você não me ajudou? Tá nervoso, calma Então calma Vem cá Ah, é aqui Calma Calma Então vai, então Lá, entra logo aí Calma, calma Vem, entra logo Vem Não precisa ficar nervoso A gente vai com o calmo Eu não tô nervoso Pera aí Hã? Cadê você? Aqui Vem, dá mãozinha Já te dê a mão? Cuidado aqui que tem algumas coisas que... Você tá de caô pro meu lado, Letícia Não tô de caô Você tá de caô pro meu lado Vem, tira a cama Vamos ver, então Não, calma Hã? Calma Ué? Fica ali, calma Você tá achando o olho branco? Calma Vai um pouquinho mais, tá? Lá? Ai, meu Deus do céu Eu gosto de fazer essas coisas, meio diferente, assim, sabe? Eu gosto de fazer, só espera um pouquinho Quem quer pra me esperar? Espera, fica à vontade Hã? Eu tô à vontade Vou tirar a venda agora, tá? Ai, meu Deus do céu Eu quero te salvei aqui com essas surpresas Relaxa, só relaxa Pode abrir o olho, tá? Que porra é essa? Que que esses malucos, né, gente? Que que eu sou, é louco? Olha, eu sou o bobomboi, eu sou o sugratou É, gente, você nem conhece esses caras, mano? Que que é você? Ué, você não gosta? Ué? Tá loucona? É uma surpresinha, é você Você chamou o bobinho aqui pro quarto Que tem dois caras no meu quarto, você tá louca? Ué? Pode vazar tudo, tio Vai, vai embora daqui, mano Já tô, é gente, ó Tem que comprar Vaza daqui, tio Deixa ele, você vai gostar Sim, vai gostar o quê, mano? Você vem com essa p***, né? Você vem com essa venda aqui Tá loucona, mano? Ô, vai embora Você tá de brincadeira comigo, né, mano? Vai tomando Vaza, tio Vaza Eu nem fico Você nem paga, Letícia Eu nem fico Você colocou a câmera aqui, você não tem vergonha nessa cara, não? Ei Letícia, você trouxe dois caras aqui Não, não, agora eu vou botar o papo sério Trouxe dois caras aqui em casa que eu nunca vi na vida Você pode estar fazendo trollagem que for Mas você vai colocar dois caras que eu nunca vi na vida Tio, o que você tá fazendo aqui ainda, mano? Eu tô louco, tio Passa pra mim, cara Que que foi, Michael? Você tá louca? Que que foi? É uma trollagem Para, Michael São meus amigos Eu vou arrebentar eles na porrada Eles... Para com a tua manga, eu não consigo descer rápido Ô, Mike, para Olha aqui Mike Mike Para com isso Era uma trollagem Tá doida, mano? Tá louco Eles são meus amigos Eu confio neles Por isso que eu chamei Nossa Caiu no trollagem de Inofron Gostou? Sem deslota Nossa Queria ir pra cama comigo Que 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 vem chamando? Foi você Abusado? Abusado é você, entendeu? Chegou quase a janela no meu ouvido É, eu tô prazer, né? Chega ele 32 Vem cá na minha cama Você tá louco, mano? Tá bravo? Não, não, não Meu, eles são mais bonitos Um... Um loirinho de olho claro Vem cá Gente, eu tô muito bravo Eu tô muito bravo Mike Nunca Eu nunca vi ele tão bravo assim, gente Sério Vai Para, meu Você sempre me trola, meu Para com isso Respira fundo Foi uma trollagem Vai lá Só pra mim Era uma surpresinha Era pra você Eu te chamei pra ir pra cama Tô até errando aqui, meu Sério Eu te chamei pra ir pra cama Não falei quem que tava na cama junto Ô, Mike Abre pra gente aí, Mike Vai fazer um serviço aí, Mike Ô, Mike Abre aí, Mike Pra gente Ô, Mike Se você não tirar esses caras daqui agora O bagulho ia ficar louco Tô falando Para, vem cá Vamos começar Se eu tirar esses caras daqui agora O bagulho ia ficar louco Vamos começar Para com graça Vamos conversar Olha aqui Hã? Para Era outro lado Você veio me trolando Tá bom Então você já tirou Já mandou eles embora? Porque eu fui lá embaixo E eles sumiram Agora eles apareciam de novo Eles já estão se escondendo Aí na minha casa Vou falar Só porque você não quis? Tá bom, tá? Não vai ficar bravo, não? Tá muito bravo Vou deixar você sozinho, então, tá? Tá bom? Vou ali finalizar o vídeo, tá? Nossa, bravinho Querer ir pra cama comigo Você quis Vamos, vamos Vamos Aí, ó Caiu mais uma vez E essa trollagem foi topper Editor Vai editar mais um vídeo topper Tchau Tchau Cuidado ali pela sacada Às vezes eles dão um pulinho aí Pra te pegar Beijo Meu Deus do céu, gente Ele ficou muito Eu já esperava, tipo Essa reação dele Mas ele ficou mil vezes mais Eu imaginava Tipo Mas, meu E eu super facinha Ele ia voltar a cama Tipo Super ousada, né? Só que, meu, né? Foi o que eu falei O vai ou não vai Ele foi E uma dessa teve aqui, ó Olha só Tudo pra encarar Tudo pra encarar E agora, meu Eu tenho que matar vocês Eu tô embora depois dessa Gente, eu tô até tremendo Porque Uma facada Uma facada Ele ficou em pânico, juro Mas também nem entra no quarto Tem dois Dois marmanjão desse aqui, ó Esperando Tá louco Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham curtido Dá like nesse vídeo Porque foi top Vai me dar dor de cabeça Que ele vai Nossa, meu Nossa, eu já quero até ver O que ele vai fazer comigo agora Depois dessa trollagem E essa trollagem foi épica Comenta aí também Deixa aí nos comentários Uma outra trollagem top Que eu vou fazer com ele também Tá bom? Beijo Tchau Tchau